Além, sempre além, além, além. E além da vida, além da morte, além do mar. São momentos como aqueles que foram vividos em Manhus, este fim de semana, que o ser humano leva para além da vida e da morte. Uma dessas experiências proporcionadas aos visitantes que por ali passaram é a degustação da vitela, produto endógeno de eleição da região de Lafões. Maria de Lourdes, como é que uma IPSS de Coimbra vem parar aqui à Hostival da Vitela em Manhus? Olha, por isto. É porque nós realizamos, entre outras atividades, passeios culturais e achamos por bem vir também a esta festa. O que é que acharam da Vitela aqui de Manhus? Olha, a Vitela estava ótima. Eu sei que é um produto endógeno aqui da zona. Para nós, cultura, a gastronomia também é cultura. E aqui sabemos que se produz a vitela, se cozinha pelos métodos tradicionais e foi isso que nos trouxe cá. Suzana, são alemães, mas apaixonaram-se por São Pedro do Sul, é assim? Sim, sim, tem razão. E o que é que gostou aqui de São Pedro do Sul? A paisagem, o povo, os costumes, as festas, pelo menos. A comida. A comida, olha. E Ariane, estava a dizer que a comida hoje... Como é que estava esta Vitela de Lafões? Maravilhoso. Gostei muito da comida aqui. E também das batatas e do arroz. E, claro, do vinho e da sobremesa. Sr. Presidente, cabe-lhe o papel de anfitrião deste evento e também de receber as pessoas aqui na freguesia, mas também de meter as mãos no forno. O que é que lhe responda? Como presidente ou como cozinheiro? É um orgulho, as duas coisas. Uma, a cozinha, que é um gosto. Faço isto com gosto, apesar de ser a minha profissão. É daqui que eu sustento a minha família, a mim próprio e a minha vida. É um gosto, faço isto com gosto. E depois, receber as pessoas e Manhoce, mesmo no Santo Presidente de Junta, também é um gosto enorme. Mas, com este cargo, mais ainda, e com este evento, que é um evento nosso e da Câmara Municipal, eu fico muito feliz. E melhor do que ninguém está habilitado para falar sobre este ex-libris gastronómico. A região de Manhoce, esta serra toda, é uma zona de onde se produz muito a vitela da raça aroquesa. Nós temos essa qualidade de termos esta raça de animais. Ou seja, nós conhecemos o animal desde a nascença, há quase até o abate. São animais tratados com muito carinho, além da pastagem, são mesmo os animais tratados como um animal de estimação. E depois, claro, que não é preciso grandes cozinheiros para ter um habitat de excelência. Mas a non-edição deste vestival vai além da vitela. Em Manhoce, Aldeia do Canto e das tradições, voltaram a vivenciar-se atividades como a desfolhada e a malha do milho, o lavar da roupa no rio, ou o lavar a terra com carros de vacas, intercaladas com as atuações do grupo de vozes de Manhoce, encabeçadas pela filha da terra, Isabel Silvestre, e do rancho folclórico local. Pelo meio, houve lugar para o lançamento da primeira pedra, daquela que será a nova casa do canto. Dito que seja para si um motivo de orgulho olhar aqui para a freguesia hoje e ver aqui tanta gente como está. Senhor Doutor, é sobretudo o gosto que nós temos, o património que temos, e estarmos a conseguir passá-lo de geração em geração. Temos que agradecer aos que nos deram, a nós, e a Deus a força para que ele seja continuado. Quem aqui vem pode provar esta vitela, mas também pode comprovar a forma genuína como as pessoas gostam de tratar as suas tradições. Sem dúvida nenhuma, é outra comida, com muitos sabores, muitos saberes, muita força e o gosto de gostarmos de ser como somos. Depois de 45 anos de Suíça, estou a fazer a minha reforma nesta região, que é encantadora. Estou casado aqui na região de São Pedro do Sul e hoje já tive a oportunidade de vir a Manhoce. Conheci a Manhoce pela voz da Isabel Silvestre, que é um monumento nacional e nacional. E hoje fui desafiado, fui surpreendido, porque realmente foi muito interessante todo o percurso que se fez, não só os cantares, mas como toda a apresentação que fizeram. Dona Esperança, é aqui de Manhoce e acredito que seja bom ver a terra assim, tão preenchida como está hoje. Sim, faz prazer. Ainda para mais, quando mostram as tradições como estas que aqui vimos, gastronómicas. Sim, sim. E que produtos são estes que se deram aqui a provar? Pão de milho, manteiga, sopas, vinho branco, vinho tinto. Hoje é um dia de festa, não só para a população desta freguesia de Manhoce, mas também para o Conselho e para a região, porque para além de cumprirmos a tradição desta nona edição da festa da Vitela de Manhoce, lançamos também aqui a primeira pedra dessa Casa do Canto, que era uma pretensão de há muito tempo de agentes de Manhoce. E portanto, acho que estão todos parabéns, sobretudo a Junta de Freguesia e a população de Manhoce, pela forma unida como organizam e como participam neste evento, que vai muito para além da Vitela propriamente dita, desde o canto, a gastronomia e sobretudo este espaço de exposição e também o percurso que fomos fazendo, o cortejo etnográfico que fizemos durante a tarde, são tudo ingredientes que de ano para ano vão contribuindo para que este evento seja cada vez maior e cada vez mais participado. Para que a Vitela seja degustada neste evento e também provada durante o ano inteiro, com vários turistas também virem cá propositadamente para aprovar, é necessário também apoiar produtores e é isso que uma vez mais fizeram este ano? Sim, o município de há uns anos esta parte que está a fazer esse esforço financeiro para que os nossos produtores sintam também que há apoio na retaguarda e portanto nós apoiamos todas as cabeças de raça autóctone que nascem não só na Freguesia de Manhoce, mas também em todo o Conselho, sobretudo para que possamos valorizar os nossos produtores e quem se dedica a esta atividade porque precisamos dela, os consumidores precisam dela e sobretudo todo a nossa universo paisagístico também precisam deles para que mantenham-se essa autenticidade. Falamos da Vitela, falamos dos cantares, falamos do património, falamos de tudo aquilo que são as nossas identidades locais que hoje são muito valorizadas, sobretudo para os mercados internacionais que nos visitam. Quando alguém nos visita o que é que procura? Procura o que temos de mais autêntico e a autenticidade está aqui. Em segundo lugar, porque há aqui uma função social acrescida. O turismo tem essa missão, trazer pessoas, trazer riqueza, de poder fazer com que ela possa ser distribuída, mas também é preciso que quando somos visitados termos pessoas cá para receber. No recinto da festa, os visitantes encontraram ainda vários produtos locais. Carla, a Quinta do Cebalinho já marca presença aqui há muitos anos neste Festival da Vitela, só faltaram um ano, no ano passado, por um bom motivo. Foi porque nos casamos, ao fim dos oito anos decidimos dar o nó. E o que é que vocês apresentam aqui, que produtos é que vendem aqui neste Festival da Vitela? Normalmente é as bolas de Berlim, que são as mais conhecidas, é a delícia da amêndoa, depois tem os folares. E a tarde, apesar de esforza, parece-me que me correu bem, que eu vim cá ao início da tarde e estava ali aquilo preenchido e agora já não está. Parece sim, já falta pouco, só falta você levar o seu. A Maria da Natividade marca presença aqui na Festival da Vitela de Lafões em Manhouço e é uma estreia para si neste tipo de festas. Foi, por acaso foi. É a primeira estreia hoje. E como é que, como dizia há pouco, com esta idade deu-lhe para isto? Não, o bichinho já começa a dar muito tempo, já desde quando era criança. Só que eu nunca tive aquela coisa de me expor. Agora que estou reformada, comecei a fazer, já faço isto há muitos anos, só que guardo, vou guardando e guardando, mas hoje soltei. Viva o patrão desta casa, viva o patrão desta casa, mil e anos de um.